Empresas de jornalismo em todo o mundo investem cada vez mais em tecnologia para divulgar a informação. Uma mídia que tem conquistado o público é o podcast, que permite você ouvir o que quiser e onde quiser. Especialistas dizem que o podcast deve crescer muito nos próximos anos e a TV Brasil Central também investe nessa ferramenta. A gente está bem acostumado a consumir conteúdo jornalístico na televisão, na internet, nos jornais impressos e na rádio. Mas você já parou para ouvir um podcast? A jornalista Sileide Alves integra uma equipe de repórteres que disponibilizam conteúdo de política nesse formato, que nada mais é do que um programa de áudio. A jornalista explica que o podcast é bem diferente das mídias que a gente citou no começo dessa reportagem, porque permite que o ouvinte faça outras coisas ao mesmo tempo e acesse o conteúdo quando ele quiser. É a tendência, nós estamos na era do áudio, porque o áudio é mais democrático do que o vídeo, porque você precisa só de um sentido, o vídeo cobra dois sentidos. E ele é democrático porque se você pode fazer enquanto ouvir, enquanto faz outra atividade, enquanto dirige, enquanto cozinha, enquanto passa roupa, enquanto limpa a casa, tem várias atividades que você pode fazer enquanto você ouve um podcast e porque você ouve na hora que você pode ouvir. Já foram 51 programas com as análises, disse Sileide Alves. O Jonatas nunca perdeu nenhum. É um ouvinte assíduo e gosta da plataforma que o permite escolher o que ouvir. Você tem alguns temas que você pode ir lá e buscar no arquivo e saber daqueles temas definidos. No Brasil, dos cerca de 120 milhões de internautas, 40% já consumiram podcast. São 50 milhões de pessoas que já escutaram algum programa de áudio pela internet. E essa mídia cresce cada vez mais. E a TV Brasil Central segue a tendência. Nesta sexta-feira, o programa está logado e estreia seu primeiro episódio de podcast. O que é mais legal é porque ele é diferente do programa que vai ao ar na TV. A gente vai fazer uma experiência das dicas que a gente trouxe. Ou seja, se a gente recomendou um quadrinho, a gente vai ler esse quadrinho e vai falar o que a gente achou dele. Se a gente deu um videogame, a gente vai lá, joga um pouquinho, vê a experiência e conta a verdade do que a gente achou ou não. Se a gente gostou ou não. E eu acho que é isso que vai interessar bastante a galera que vai ouvir o podcast. O conteúdo será semanal e terá cerca de 13 minutos de duração. O podcast do Tá Logado poderá ser ouvido em todas as plataformas que disponibilizam esse tipo de arquivo digital, inclusive aplicativos. A gente que trabalha com o mundo digital, vive esse mundo da tecnologia. Hoje a gente insere o podcast com a gente, que nada mais é do que um programa de rádio sobre demanda, onde você pode ouvir a qualquer momento, a qualquer lugar. Então eu acho que isso é bem legal para a gente do Tá Logado, que vive esse mundo.